Esse vídeo é uma recomendação de um inscrito meu Esse aqui que tá aparecendo aqui na tela Eu achei muito interessante a ideia e por isso tô trazendo ele Então, vai ser o seguinte no vídeo de hoje Eu vou falar pra vocês algumas curiosidades lá de Nova York New York City Porque tem muita gente que tem vontade de ir pra lá E quer saber um pouco mais das coisas de quem viveu lá um pouco Como que funciona a vida e etc E é isso que eu vou falar nesse vídeo Então se você já entrou nesse vídeo porque interessou do assunto que eu vou tratar Já vai deixando seu like aqui embaixo porque o like é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando Então bora pro vídeo A primeira pergunta que fizeram muito no meu Instagram quando eu fui pra lá foi Por que Nova York é famosa? Eu tô com o tabrete aqui porque eu anotei as perguntas senão eu não ia lembrar de cabeça A cidade recebeu essa fama por conta de uma coluna de corridas de cavalos que acontecia em Nova York Ah, e essa coluna pra deixar claro era de um jornal da época de 1920 E também a expressão Big Apple era usado como referência a Big Money Ou então para o português, muito dinheiro Que era pra descrever o grande prêmio nas corridas mais populares de cavalos A segunda pergunta que me fazem muito, que fizeram também no YouTube Foi qual é a cultura de Nova York? Podemos dizer que a cultura de Nova York é misturada em vários hábitos e costumes Afinal, Nova York é a cidade mais multicultural do mundo E dessa forma, aos poucos, ela foi internalizando e também mesclando várias culturas de vários países Como México, Inglaterra, China e alguns outros Como é a vida em Nova York? Só pra deixar claro, guys, o custo de vida em Nova York é muito alto Por isso que os preços lá são bem mais elevados do que como se fossem Orlando ou Miami Eu fui pra Orlando, acho que uns 5 anos atrás As coisas eram muito baratas Mesmo com o dólar mais barato, as coisas de lá são muito mais baratas E Nova York eu achei um absurdo de caro Não é por conta da alta do dólar, mas sim porque as coisas de lá são mais caras Para moradia, você precisa comprovar uma renda de 40 a 45 vezes o valor do aluguel Nova York está entre as 10 cidades mais caras do mundo para se viver Com altos preços de aluguéis e outros custos de vidas exorbitantes Outra pergunta muito da hora que fizeram é Por que a Times Square é famosa? A Times Square se tornou muito famosa por conta das grandes telões de publicidades que tem lá E as altas luzes que tem nesse trecho da cidade Foi apenas por causa disso O centro nevralgico da região é a praça No cruzamento da Broadway com a 7ª avenida E nela, na Times Square, a gente consegue encontrar Restaurantes, bares, lojas, teatros, museus e um ambiente muito animado E nossa, essa pergunta venceu de todas no número de vezes que as pessoas perguntaram para mim Que é Por que Nova York é a cidade que nunca dorme? O que mais encanta os turistas é o charme das construções que são rodeadas por lojas Com uma vida noturna agitada, Nova York é conhecida como a cidade que nunca dorme E também andar pelas suas ruas, visitar parques famosos e andar de táxis e amarelo Faz com que você se sinta estar em um filme de Hollywood Guys, basicamente é porque Nova York não para de dia ou de noite Por isso que é a cidade que nunca dorme Basicamente por causa disso Agora eu também separei algumas curiosidades que eu achei legal compartilhar com vocês sobre Nova York Mas quase ninguém me perguntou dessas coisas Você sabia que a cidade de Nova York é formada por 5 borrots? Que seria bairros ou distritos? Que são eles? Manhattan, Staten Island, não sei se é assim que se fala essa cidade Queens, Brooklyn e Bronx Também não sei se é assim que se fala porque não falei disso nenhuma vez Essa unificação para a qual se conhece a cidade de Nova York Só ocorreu em 1898 Nova York também possui mais de 40 mil vendedores de comida de rua O que seria tipo assim, lá tem uns carrinhos que pessoas ficam na rua vendendo comida Tipo como se fosse uma barraquinha de hot dog Que tem quase todas as esquinas, quase todas as ruas E também mais de 20 mil outras barraquinhas na rua de vender coisas Tipo bolsas, carteiras, relógios Como que eu posso ter uma referência do Brasil? Aqui de Franca eu tenho, que é como se fosse as barraquinhas do Itaú Mas pra galera fora de Franca, não sei se eu tenho algum ponto de referência E olha que interessante, ó Depois de um período conturbado em sua história Nova York é atualmente uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos Sabe por quê? O grande divisor de águas para a questão da criminalidade em Nova York Foi o prefeito Rodolfo Giuliani Nome esquisito, né? Mas é isso Que aplicou a teoria das janelas quebradas Surgida em 1982 Para resolver o problema da violência em Nova York Nova York também abriga a sede da ONU Que seria Organizações das Nações Unidas Sendo um local de destaque para as discussões de assuntos internacionais Que por exemplo, esse ano foi sobre o aquecimento global E eu acho isso muito legal Gente, o negócio é o seguinte Essas foram as principais coisas que eu achei interessante compartilhar pra vocês Se você gostou desse vídeo, gostou dessas curiosidades Gostou de saber mais sobre Nova York Escreva aqui nos comentários o que você mais curtiu Porque eu vou te responder E eu acho muito legal você compartilhar comigo Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também se você caiu de paraquedas nesse canal Eu sou o João Vitor Ortiz e posto um vídeo todas as semanas Então já se inscreva aqui Para vocês não perderem nenhum vídeo novo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Enfim, é isso Tchau Tchau Tchau